E aí pessoal, bem-teleza, Rodrigo Bibo do site podcastbibotal.com Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também Estão vendo a minha camisa aqui do Apóstolo Paulo? Ó, camisa legal, hein? E sabe que Apóstolo Paulo, ele é um cara sensacional Importante pro Novo Testamento E neste sábado a gente vai ter um encontro dos ouvintes do Bibotal Que da galera que acompanha o canal aqui Lá em São Paulo, no bairro São Mateus Eu sei, pessoal, pô, é meio longe esse bairro Faz uma força pra estar com a gente neste sábado Se inscreve aqui, porque vai ser um sábado inteiro Praticamente pensando a teologia do Apóstolo Paulo para hoje Eu, Vitor Fontana, Cíntia Muniz, Cacau Marques, Gutiérrez Siqueira e Paulo On Nós seis estaremos lá pensando a teologia do Apóstolo Paulo para hoje, tá bom? Vamos entender aí os principais pontos da teologia paulina Então vai ser um dia incrível, tá barato, tem coffee break incluso E vai ser um sábado pra você pensar a teologia paulina Com uma galera bacana, que é a turma aqui do Bibotal Tá bom? É neste sábado, então corre, tem vaga ainda O link tá aqui na descrição deste vídeo E também no primeiro comentário fixado Beleza? Galera, e tem um outro aviso aqui também, né? Onde está Deus na cultura pop? Dia 22, do 5, às 17 horas Eu vou estar com o Erlan Tostes, ele que é autor deste livro aqui Onde está Deus na cultura pop? Olha só, foca aí câmera, me ajuda, vai, me ajuda Não focou muito bem, né? Ah, não, acho que é muito reflexo Onde está Deus na cultura pop? A gente vai conversar sobre a Bíblia na cultura e a cultura na Bíblia É alguma coisa assim, agora não lembro Mas é sobre cultura pop Eu e o Erlan Tostes vai ser um papo sensacional Então espero vocês nessa live também, que vai acontecer Bem, respondendo a pergunta que me mandaram lá no Instagram Eu acho que é uma pergunta que eu vou tentar fazer duas respostas possíveis Uma, talvez uma crítica E vou tentar pensar pelo lado positivo E vou querer a sua ajuda nos comentários, tá bom? Se você gosta desse canal, já dá like, sério, não espera Dá like nesse vídeo, comenta aí qualquer coisa Porque isso ajuda o canal a crescer A pessoa me perguntou Pastor disse que para fazer parte do Ministério de Louvor É preciso dizimar O que pensa sobre? Vou começar com a parte crítica aqui da questão Eu acho problemático quando uma igreja cataloga os seus dizimistas Tá bom, gente? Eu acho que isso é uma igreja controladora E eu não penso que isso seja algo saudável para a membresia Acredito que a igreja deve ter um controle financeiro Entradas, saídas e prestar contas disso Como qualquer igreja decente faz Agora, saber quem é dizimista Porque eu já ouvi histórias do tipo assim Pastor ligar para o irmão É, a história que eu soube é um irmão É, mas esse pastor deve ligar para as irmãs também, né? Pastor ligar para o irmão Irmão, vi aqui que você está dois meses sem dizimar Gente, eu acho isso tóxico Eu acho isso problemático demais Mesmo que você pratique, né? O dízimo como uma obrigatoriedade Coisa que eu não concordo E nem ache bíblico Mas, meu, por que você acha isso? Temos podcast inteirinho explicando sobre dízimo Aqui E tem um vídeo Eu vou colocar tanto o podcast quanto o vídeo Na descrição aqui, tá bom? Você quer entender uma visão bíblica sobre o dízimo? Vai nesses conteúdos que eu vou postar aqui No conteúdo, na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário Beleza? Vai lá para você entender Então eu não vou discutir isso aqui nesse vídeo Mas eu não acho bíblico Você ordenar Você obrigar a prática do dízimo Fazendo ameaças Que vai vir o diabo Que o diabo vai fazer isso O devorador Acho que isso é uma leitura equivocada de Malaquias E não vejo o respaldo disso no Novo Testamento, tá? Então eu acho muito problemático Esse controle, sabe? Da pessoa ficar te obrigando Assim, o que eu ia falar antes? Até mesmo se a igreja pratique a obrigatoriedade do dízimo Ó, tem que ser Por exemplo aqui, né? Tá certo, pastor Se a igreja pratica essa doutrina da obrigatoriedade do dízimo Quer pregar, quer cantar no louvor Tem que ser dizimista Ou seja, tem que Porque isso mostra que você tá envolvido com o corpo ali Beleza? Mas a parte, né? Ficando aqui numa crítica a esse modelo Eu acho que, cara Você ligar pro membro Porque ele não dizimou Eu acho isso um controle abusivo Tá bom? Eu acho isso um abuso Repito, a igreja tem que ser organizada com as suas finanças E ter lá entradas e tal Se ela quiser catalogar Quem tá ofertando Até pode catalogar Não sei com qual objetivo Enfim Mas eu Na verdade eu sei um objetivo legal Pra catalogar Quem tá ofertando e dizimando Chame do que você quiser Essa contribuição Porque de fato Se um membro chega lá na administração da igreja Eu queria ver aí o livro Caixa da Igreja e tal Cara, vamos ver se esse cara pelo menos colabora financeiramente com a igreja Porque se ele não colabora financeiramente com a igreja Eu acho que ele não tem Aí é a minha opinião Bem a minha opinião E é o que a pessoa tá perguntando aqui também É a minha opinião Eu acho que uma pessoa que não colabora financeiramente com a igreja Ela não teria direito de ver o livro Caixa De ver as contabilidades e tal da igreja Sabe? Eu tô desconfiado aí Mas mano Você nem colabora aqui Você tá desconfiado com o quê? Entendeu? Então assim Eu acho problemático Um pastor que tem o controle de quem é dizimista e ofertante Nesse nível de impedir as coisas De sabe De ligar pra pessoa quando ela não fez Eu acho isso bem problemático Como por exemplo eu sei igrejas Que descontam o dízimo Na folha de pagamento Do obreiro Sinceramente eu acho isso um abuso Eu acho isso um abuso Porque você Baby por que tu acha isso um abuso? Porque se naquele mês A pessoa não tá afim de dizimar Ela não tá com o coração no lugar certo Ela tá brigada com alguém E a Bíblia orienta Olha antes de ofertar Vai resolver o teu problema com o teu irmão Se a gente levar isso a sério Acho que não vai ter muita oferta na igreja Enfim mas fica aí a reflexão Sabe? Então você desconta na folha o dízimo Então assim Essa pessoa não tá dizimando de coração Por que se naquele mês ela não quisesse ofertar na igreja? Entende? Então aí são os motivos dela Ela e Deus Eu acho que a igreja entra num fórum A igreja entra num controle que não é dela Sabe? Não é papel dela fazer esse tipo de vigilância Entende? A gente tá numa época Da consciência da pessoa Da graça Da relação dela com Deus Que vai refletir a relação dela com a comunidade Então eu acho bem problemático Quando um pastor liga pra pessoa E quando ele põe esse tipo de Assim de imposição Ó Quer Você Quer tocar no louvor Tem que ser dizimista Eu acho isso um controle ruim Eu não acho que isso trabalha No campo da consciência Da graça Da generosidade Entende? Então vamos lá Agora Digamos que esse pastor aqui Essa igreja Seja uma igreja bacana É um pastor bacana Uma igreja saudável Mas que entende o dízimo Como uma obrigatoriedade Aí é como eu disse Esse pastor tá certo De ter Colocar essa Dentro dessa condição Porque Mano Se você não tá comprometido Financeiramente com a sua igreja O que você quer estar atuando nela? Sabe? Eu penso que O nosso envolvimento com a igreja local Além do nosso tempo Que é a moeda mais preciosa Que nós temos Eu penso que As nossas finanças Fazem parte também Do nosso envolvimento Com a igreja local Porque o novo testamento Eu entendo dessa maneira Ele instiga A participação financeira Dos seus membros A gente vê isso muito forte Na igreja primitiva A participação dos membros Com os seus recursos financeiros Jesus 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 não aborda Tanto essa questão Que me vem na memória agora Se Jesus aborda Eu sei que Jesus fala Por exemplo Pra nossa justiça Exceder dos fariseus Então cara Se vocês estão preocupados Com 10% Nosso negócio aqui Vai além Entende? Mas assim Eu vejo a igreja primitiva Trabalhando com a questão Das ofertas A galera doando Ajudando os necessitados Paulo João Então a gente percebe Que a oferta Ela faz parte A generosidade A constância A proporcionalidade Elas estão ali No novo testamento Até porque Na história da igreja O dízimo Só passa a ser cobrado Uma obrigatoriedade Lá pelo terceiro Ou quarto século Só pra vocês terem uma ideia A igreja primitiva mesmo No primeiro Segundo século Não praticava o dízimo Tá bom? Mas as ofertas constantes E generosas Para ajudar as pessoas Para manter os obreiros Afinal o obreiro É digno do seu salário E por aí vai Então Eu acho A nossa participação financeira É o que eu tava falando Ela é importante E denuncia O nosso comprometimento Porque cara Se você tem receio De dar dinheiro na igreja Porque desconfia Da vida do pastor Mano Aí você é um frequentador De culto Você é um consumidor De religião Porque uma pessoa Envolvida com a igreja local Vai envolver também A sua carteira Vai envolver também A sua conta bancária E a orientação bíblica É isso É constância Nas nossas ofertas É isso Se tem mês Que você pode dar 10% Ah mas 10% do bruto Ou do líquido Ô gente Esse tipo de pergunta Denuncia alguém Que não entendeu muito A questão das ofertas Então assim Participe Entende? Pô esse mês Eu pude doar menos No mês que vem Eu vou poder doar mais Que 10% Sabe? Eu acredito nessa obra Por exemplo A gente tá vivendo um momento agora Que 10% da sua contribuição É realmente o mínimo Porque agora Nesse momento Que a gente tá vivendo No mundo Você tem que ser Ofertante generoso Aí na sua comunidade local Porque a sua comunidade local Ela continua tendo que pagar a luz O salário dos funcionários E tantas outras coisas E ainda temos que ajudar O Rio Grande do Sul Temos que ajudar os gaúchos Entende? Então a gente tá agora Por exemplo Num mês muito específico Entendeu? Que talvez você tenha que Abrir mão de alguma coisa Pra poder ajudar Continuar ajudando A sua igreja local E ainda destinar uma ajuda Para os irmãos e irmãs Para os gaúchos De forma geral Entende? Então esse é o lance Sabe? É o quanto você tá comprometido Com a causa E isso envolve Sem sombra de dúvida O seu bolso Então sim Eu acho que quem tá tocando Lá no louvor da igreja Quem tá pregando Tem que ter essa consciência E ele Tem que ser dele mesmo Não alguém cobrando ele Sabe? Uma listinha Ó, tô vendo aqui Que você não ofertou esse mês Não, cara A gente não tá mais nesse tempo A gente tá no tempo Da consciência De uma relação com o espírito Entendeu? E que se manifesta Na nossa vida Na comunidade O que que você pensa disso? Qual resposta você daria Pra essa pergunta? Tá bom? Lembrando que sobre dízimo Eu não estou discutindo Dízimo aqui A validade do dízimo Eu tenho um podcast inteiro Então eu digo Que não é obrigatório Certo? E por que que eu tenho Essa resposta? Aí você tem que ver O podcast que eu vou colocar Aqui na descrição Deste vídeo Tá bom? Deus abençoe todos vocês Espero vocês na live Dia 22 Às 17 horas E espero você Em São Paulo agora Neste dia 18 Mas olha só Olha só Dia 18 A gente vai tá em São Paulo Mas dia 25 A gente vai tá no Rio de Janeiro Olha que sensacional Eu, Kenner Terra Leo Cruz Alcino Falando sobre o fim do mundo O fim dos tempos Vai ser muito legal O link também Pro BTDI do Rio de Janeiro Tá aqui na descrição Deste vídeo Tá bom? É isso Espero que tenha dado certo É a segunda vez Que eu gravo esse conteúdo Porque da outra vez O meu OBS Deu alguma coisa Então Deus abençoe Valeu E até o próximo vídeo